iPhone no 7, vamos ver quanto é que nós vamos ganhar aqui desse papapá ppp nessa troca de vidro, meu Deus que absurdo, olha o Ed roubando um cliente, cobrando 270 reais pra trocar um vidro, ladrão, ladrão, eu sou ladrão rapaz Outra coisa galera, se você não pode ter medo de trabalhar com iPhone não viu, lá no curso eu percebi que tinha muita gente com medo, medo de trabalhar com iPhone, cara, isso aqui dá grana meu irmão, perca seu medo, porque você não pode ter medo que esse medo tá te travando, esse medo tá fazendo tu perder dinheiro Tela removida, vamos fazer a desconstrução aqui Eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu uso na loja da Shopee, a esponja de limpeza, pra quem tem dificuldade em limpar cola de iPhone, é maravilhosa, maravilhosa, essa esponjinha aqui, cara, isso aqui é vida, viu, pra limpar as coisas de iPhone, é muito, muito boa Se você der um vacilo aqui, na remoção dessa digital, você perde a leitura da digital, então, ah, outra dica interessante, vocês viram que eu acabei de tirar esses parafusos, né, vou virar aqui pra vocês verem como é que eles estão Eu deixei os parafusos na ordem, ah, vou abrir um iPhone, não tenho o costume de abrir, eu deixei os parafusos na ordem, um, dois, três, quatro E deixei a pecinha na qual vão os parafusos na ordem também, ó Ah, Ed, mas eu não posso deixar aqui onde eu tô trabalhando com os parafusos, então, vou mostrar pra vocês a super dica Você posicionou os parafusos e a peça onde vão os parafusos no lugar certo, você vem com a fitinha, ó, faça isso E aí, meu irmão, você leva os parafusos pra onde você quiser, porque eles vão ficar sempre na posição correta, ó, observa aí, ó Os parafusos e a pecinha, do jeito que eles vão, já estão na posição correta, entendeu? Isso aqui, pra quem não tá acostumado a mexer com iPhone, cara, isso aqui é uma dica de ouro pra você que não tá acostumado a mexer com iPhone Ah, Ed, eu tenho dificuldade, iPhone é difícil, não, velho, iPhone é fácil de se fazer, viu Às vezes as pessoas têm uma trava mental por conta do preço do aparelho Vamos botar aqui na separadora e aí vamos fazer essa tela Isso aqui é fácil de você fazer, aí você tá tendo um medo aí que tá só te atrapalhando Fazendo tu perder dinheiro porque tem medo de fazer iPhone E galera, se tem uma coisa que dá dinheiro é você trabalhar nessa maçãzinha, viu Ó, um aparelho desse aqui foi lançado há quantos anos, meu Deus do céu, é uma tela de LCD Ainda tô cobrando R$270,00 pra fazer Isso aqui se fosse no Android, não dava pra tá cobrando desse jeito no Android, não Primeira coisa, descolar aqui, ó, não puxe de qualquer maneira porque aqui tem uma dupla face E esse flex aí, você tem que proteger bem esse flex, deixa eu grudar aqui, ó iPhone 7, cara, vai mexer, já gruda o flex no lugar dele A partir de agora esse flex não pode sair daí pra nenhum lugar Lembrando que eu tô fazendo passo a passo, vagarosamente, para que vocês entendam Ó, você vai desconectar aqui Desconectamos aqui Agora a gente vai colocar, ó, um pouquinho de isopropílico aqui atrás É importante, ó Um pouquinho de isopropílico aqui atrás Pra que a gente faz isso aqui? Pra que a gente tenha Como remover isso aqui Sem tá colocando força Nesse flex, que muita gente perde a biometria Nessa remoçãozinha simples aqui A galera perde essa biometria Por quê? Porque a galera vem e levanta de qualquer maneira E outra coisa Se você nunca trocou do 7 pra frente Você vai cometer um erro, cara Um erro é muito infantil esse erro que acontece Eu vejo as pessoas querendo tirar esse botão aqui por dentro Puxando o botão pro lado de dentro Não poedem, amigo Não poedem, não poedem Vamos lá, ó Acessou aqui um pouquinho de álcool isopropílico Só pra soltar isso aqui sem a gente forçar E olha só, o botãozinho já sai, ó De boa, tranquilo ali Então pra que você vai tá fazendo a besteira, cara? De vamos descolar isso aqui, ó Só esquentou Ele meio que já descola Tá aqui, ó Você vem tirando ali devagarzinho E aí ele já vai soltar a parte do sensor aqui em cima E aí você vem com flex Vamos tirar aqui, ó Proteção do auricular Porque alguns aparelhos não vêm com isso aqui, viu? Com essa proteção E aí a gente já vai remover ele completinho aqui Completasso Vamos agora fazer o corte na carcassa Tem na lojinha da Shopee, viu? Pra vender essas lâminas aqui, ó Usa essas lâminas pra cortar o aro do iPhone 7 E tem lá na minha lojinha da Shopee E agora o que a gente faz com isso aqui cortado? Agora nós removemos o aro A primeira coisa que a gente vai fazer aqui A gente vai jogando A gente cortou ali a parte do aro, né? Nós vamos jogando essa parte pra fora Nós vamos jogando pra fora Aí você arranca esse aro A diferença principal do iPhone pros Androids É só esse aro aqui, ó Você vai arrancar ele sempre pra fora E aí sobra essa parte de trás aqui E a parte da frente Dá pra tirar? Sim, dá pra tirar também Eu vou só tirar aqui as proteções Porque nos vidros que eu tenho elas não vêm Proteção de câmera E o alinhador aqui Do sensor Aqui em cima Você vai remover essa outra parte Eu gosto de remover essa parte aqui também Só que eu gosto de usar minha outra espátula Mas beleza Não tem tu, vai tu mesmo E aí a gente vem tirando Ela sempre jogando pro lado de fora Vem tirando ela aqui, ó Jogando ela pro lado de fora E aí esse pedacinho que já tava sem, ó Solto Já saiu Beleza Não deveria ter saído assim Porque eu acho que eu empurrei com muita força Por isso é que eu não gosto dessa Eu gosto da minha outra espátula Agora é só a gente começar A passar aqui o nosso fio Lembrando, ó Que o macete pra você não pegar o polarizer É sempre limpar esse excesso de cola Limpa esse excesso de cola aqui, cara Pra você não ter pobrema, entendeu? E vamos fazer o trampo, tá ok? Agora, ó Do jeito que tá aqui Você só faz isso aqui, ó Você vem passando o fio Tá aqui o nosso display removido Olha só como é fácil, cara Limpar o iPhone, ó Galera Basicamente, era isso Olha só como a tela tá limpinha aí, ó Agora, o que a gente vai fazer Vou desligar aqui a temperatura A gente não vai usar mais Lembrando que a gente vai testar só a logo da maçã Se tudo estiver dando certo aqui na logo da maçã A gente não precisa testar mais nada É só meter marcha Tirar a bateria aqui E meter marcha Se tiver ficado manchinhas pretas Que é o que pode acontecer Ou listras A gente vai pra outra tela pro cliente Bá, diz, eu quero imagens Eu quero imagens É bom que você tiver ficado manchinha preta Olha só Olha só, galera Olha só o que que é isso aqui O que que é isso aqui Isso aqui, sabe? O que que é, galera? É minha esponjinha Que caiu álcool Mas o que que nós iremos fazer aqui agora? Nós vamos trocar também O backlight O backlight O backlight E aí a gente já aplica Vamos ver aqui O sticker quase nunca funciona Esse sticker aqui Mas vamos ver se ele vai funcionar Aqui ó Funcionou, cara É só falar mal do sticker Se eu soubesse que era tão fácil Pra ele funcionar Olha só como o iPhone é uma mãe A gente vai alinhar ele aqui Ele vai alinhar lá E pronto Nós temos aqui o nosso iPhone super alinhado Dô um toquinho aqui Aqui ó Aí a gente vem com a telinha E bota ela aqui em cima Bonitinho Tudo ok Tá vendo aí? E aí a gente finaliza lá no Alcacel Lovo, baixa a prensa aí, Lovo Baixa a prensa da máquina O nome tem prensa, Lovo? Tem prensa no nome aí, Lovo? Tem Então aperta, moço Beleza Lovo, desliga lá Onde tem o anual Lá o botãozinho vermelho Que tem esse álcool Não, daqui É, desliga aí, Lovo Pronto Só isso aí tá bom Se tem um cabra que gosta de máquina Esse cara sou eu Olha essa lamidação, galera Você tá brincando comigo, meu querido Vamos botar aqui três minutinhos E aí a gente finaliza esta telinha E esta live Puxa Calma, espera secar agora E aí, Lova E aí, Lova Vê aí se prestou, Lova Como é que é, Lova? Prestou ou não prestou? Diga aí Como animais Bora, tira o plastiquinho aí Mostra pra galera, Lova Mostra para a galera É isso aí, galera Do reggae Ocacel fazendo um iPhone 7 Tá aí, galera Pra você que acha Que a Ocacel não dá conta do recado Que é isso, que é isso, que é isso Me chama, bebê Chama, chama, chama Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau